Uma coisa é que é uma roupa prudente para a gente ter a comunidade de Aruba que há algo para se identificar no mês. Mas dentro de pouco, isso vai virar algo, uma lei normal, que não pode chegar para a gente pedir para se identificar no mês e pode identificar no mês, pode ter uma ideia para o mês. Qualquer coisa que você pode identificar no mês. Mas isso está válido assim. Mas agora, você pode confrontar com situações vacíosas. E aqui também tem outro caso do Sr. Helder, que opta sobre você, é completamente falto. E a falta mais grande é que você pode trabalhar com a gente, que é uma coisa ilegal. Porque eu não tenho permissão nem para quem eu queria. Eu vou estar em casa para não ter dinheiro. Então, aqui nós temos uma apelação sobre o governo. E o castigo, o multa, o mês começa a cair. Então, quando eu tenho que fazer uma apelação aqui, eu não sinto coisas que não tem a carteira, e a festa que continua. Então, aqui nós temos que ir para o governo, o mês está bem ato, mas com muito duro. Então, o castigo, o multa, o mês está bem com a cidade. Então, o que eu tenho que ir para o lugar, com a cidade do a construção, de joca hoje, eu tenho cuidado com a casa, eu não tenho que ir para o lugar, com o que a produto. E a prostituição aqui no ano, está virando um nível de parqueiro. Talvez ajude a gente não quero. mas eles estão mais longe, mas eles estão mais longe, eles estão mais vistos. Então, eles estão aqui, e o governo, e o ministro em questão, e o ministro, o ministro tem de atender coisas que não são mais duras, mas se não, são coisas que não são mais feitas, então agora eles estão mais longe. Se você escuta, agora eles estão mais longe, eles estão mais longe, eles estão mais longe, eles estão mais longe. Imaginem, se 10 mil de renda aqui em Toulon saca 500 dólares, quantas divisas estão aqui, e os países não têm quantas placas, não têm o dinheiro para pagar, e isso não está bom para o país, não está sano para o país. Então, para vir aqui, a reunião é uma reunião, é uma reunião boa para o corpo, de guarda-nos costa, a roupa e a pergunta não é válida, assim é de si para o lado, e eu tenho visto que a relação entre o manager, e o ministro, e o sindicato, é sublime. Tanto é que o trabalho não é assim, mas não é que o mestre não é assim, e tem que ver que o trabalho não é assim, porque o trabalho não é assim, porque o trabalho não é assim, apesar da imprensa, o trabalho não é assim, e o trabalho não é assim, mas não é assim, guarda-nos costas de uma boa maneira, deve ser, e eu tenho certeza, que agora, com o manejo novo que eu tenho, eu tenho certeza, que a roupa, vai vir um cambio bastante drástico, no qual trata de ilegalidade. então, e então, A CIDADE NO BRASIL